Miss Brasil 2007, Vice Miss Universo 2007, jurada do Miss Brasil, comentarista do Miss Universo e empresário. A gente foi pra Bauru pra eu conhecer as meninas que estavam participando do Miss Bauru e a nossa equipe contratou uma pessoa pra fazer uma transformação. Eu tive que colocar uma lente de contato, mudei o meu nariz, coloquei uma peruca loira e fiquei bem diferente. Hoje eu não vou como Natália, eu vou como Michelle. Meu nome não é Michelle, meu nome é Natália Guimarães. Em cinco minutos a Natália me ajudou muito. Imagine se eu tivesse um tempo maior com ela. Foi maravilhoso. Eu acho que vai incentivar muito a menina e vai ajudar também todas que têm um sonho de participar de um Miss. E eu decidi que eu ia usar a minha experiência e tudo o que eu já passei pra ajudar as mulheres com o Beauty Queen Academy. E eu vou alamos. Obrigado.